Oi Scrappers! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu sei que muitas de vocês adoram, que é o Recebidos. Olha que demais, gente! Mais um vídeo de Recebidos. E eu recebi esse kit maravilhoso da Famaura. Se você não conhece o trabalho da Famaura, clica nessa playlist aqui, porque eu fiz vídeos especiais falando sobre o Squirtbook Digital e um pouquinho também do Squirtbook Híbrido. Então a Fá me mandou um outro kit pra eu poder decorar pra vocês, gente. Olha que demais! Um mini álbum, tá? Eu não vou mostrar detalhes dele, eu já abri, já dei uma olhadinha. E o kit tá muito, muito fofo. Então aqui tem vários adesivos, olha só, já recortadinhos, que é a coisa mais linda. E aqui ela mandou os papéis e mais apliques recortadinhos, que é a coisa mais linda, gente! Então eu vou gravar pra vocês o passo a passo decorando esse álbum, mostrando esse kit. Se você quiser já comprar esse kit, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é só você clicar aqui embaixo, que eu vou deixar certinho pra vocês o link desse kit. Então se você comprar, depois a gente pode fazer o projeto juntas. Olha que demais! E eu quis muito mostrar porque ela me enviou uma cartinha, assim, que é a coisa mais fofa com esse detalhe aqui de emboss. E é claro que é a cartinha da Fá é personalizada, né, gente? Então ela mandou aqui com o logo dela, uma cartinha super fofa que eu amei, Fá! É sempre um prazer fazer essa parceria com você, que eu gosto tanto. E é lógico, né, gente? Essa cartinha que ela me mandou vai pro meu caderninho, sim! E eu vou colocar também alguns recadinhos, assim, que ela deixou, porque eu adorei! Então eu vou pegar o outro kit que ela me mandou, eu não vou mexer nesse, tá? Então eu vou pegar o outro, que se vocês quiserem ver o projeto que eu fiz com o outro kit, é só você clicar nesse link que tá aparecendo aqui em cima, que eu fiz, gente, uma moldura que ficou a coisa mais linda, eu sou apaixonada naquela moldura, ela tá decorando a minha sala, eu amo demais! Só que como sobrou alguns elementos, porque a Fá me mandou um monte, eu vou decorar essa página especial pra ela, tá bom? Então, Fá, eu espero muito que você goste! Fá, eu espero que você goste! Então, ficou assim, Fá a minha página pra você, aqui eu deixei a abertura da cartinha, e aqui eu coloquei os vários recadinhos que você me enviou, e aqui também usei uns elementos do kit que eu usei no vídeo passado, tá? Então, essa é a página especial pra famaura, que eu adorei fazer, vou deixar o meu caderninho aqui do ladinho, e se você também quiser me enviar um presentinho especial, esse é o meu endereço, E esse daqui, quem me enviou foi a Ana Paula, lá de Franco da Rocha, São Paulo, Então, Ana Paula, chegou! Eu só demorei um pouquinho pra gravar, eu te peço desculpas, mas chegou, e eu vou mostrar tudo aqui no canal que você me enviou. Gente, a textura desse papel de presente é um saquinho de presente, né? É muito fofo, assim, é muito gostosinho, sabe? De passar a mão. Eu adorei a Ana Paula! E a Ana Paula, gente, olha que coisa mais linda! Ela mandou uma cartinha, e aqui tem vários recortes, olha que coisa mais fofa! Tem câmera, tem cupcake, tem selinha, telefone, coração, óculos, gente, que coisa mais fofa! Ah, Ana Paula, eu adorei! Muito fofo! Ela me mandou aqui o e-mail dela, então é claro que eu vou escrever pra ela agradecendo. Gostei muito de você e do seu trabalho, abraços, Ana! Ai, que linda! E ela me mandou várias folhinhas também, de bloquinho de nota. Que coisa mais fofa! Ana Paula, adorei! E aqui é a cartinha dela. Ela fala que ela conheceu o meu canal há pouco tempo, mas que ela gosta de tudo que eu faço, porque é tudo bem explicadinho, de uma maneira muito gentil. Eu gostei que você escreveu isso, achei muito fofo! Ela tá começando a se aventurar agora no Scorpbook, e ela tá achando tudo lindo. E ela tá enviando essas coisinhas em forma de agradecimento por eu ter ensinado bastante coisa pra ela. Ai, que legal, Ana Paula! Obrigada pelo seu carinho! Ela diz que a necessaire e o porta-tesoura foi ela mesma que fez, e que ela escolheu materiais meigos pra me enviar pra combinar com o meu jeito. Que fofa! Muito obrigada, Ana Paula! Ai, amém! Muito obrigada! Eu adorei! Vou colocar aqui dentro do envelope também, pra não perder. Ai, gente, que fofura! Olha isso! Nossa, que demais! Aqui vai uma tesoura maior, né? E será que aqui dá pra colocar... Ai, acho que dá, ó! Pra colocar duas menores aqui, e uma maior. Nossa, que linda, Ana Paula! Vai ser muito útil! E eu amei! A minha mãe não pode ver isso daqui, porque ela ama vermelho. Ela é apaixonada por vermelho. E essa estampa tá maravilhosa! Eu amei esse tecido! Muito, muito, muito lindo mesmo! Adorei! Vamos ver o que ela mandou! Que graça, gente! Olha só! É muito bem feita a necessaire. Ela é bem gordinha. Tem aqui uma alcinha. Aqui no zíper tem um detalhe da fita com uma miçanguinha aqui embaixo. Nossa, que capricho, Ana Paula! Muito lindo, muito lindo! E tá cheia de presente, gente! Olha, ela mandou um saquinho cheio de pedraria. Coisa mais linda! Olha só! Tem umas flores, tem sol, tem bolinhas, tem peixinhos aqui embaixo. Que é a coisa mais fofa. E mandou também muitos laços. Olha que linda, gente! Olha só que fofura essa rendinha. Aí mandou azul, mandou pink e amarelo. Me enviou muitos botões, botões de florzinha, de menininha, de coração, de morango. Tem muito de reloginho. Olha esse reloginho que lindo! Muitos botões! Que lindos, Ana Paula! Vários botões revestidos com tecido também. E esse saquinho todo combinando com a temática, né? É um saquinho assim, ó, cheio de botões. A coisa mais fofa, Ana Paula, eu adorei! Eu não tô mexendo muito pra não fazer muito barulho e ficar ruim o áudio pra vocês, tá? Olha que linda, gente! Ela mandou vários fuchicos. Eu acho que foi ela mesma que fez. Muito fofo! Mandou uma renda, assim, que dá pra usar de bordinha. Que tem umas flores. Gente, ele é muito lindo! Esse, olha! Adorei, assim, vermelho. Enviou também mais esse daqui, lilás. Que é bem parecido com esse. O detalhe aqui na bordinha, a argolinha é mais abertinha. E mandou também esse molde de fita de joaninha. Olha que delicadeza! Me enviou aqui quatro desses... Esse daqui é um organizador de fita, gente. Então, se você tem uma fita de cetim, por exemplo, e você tem só um pedacinho, é só enrolar e prender aqui a ponta da fita. E aqui você pode colocar uma argolinha e organizar todas num mesmo lugar, assim. Então, eu achei muito legal. Ana Paula, eu adorei que você enviou isso daqui, porque eu tenho algumas pra enrolar. Vários alfinetes coloridos. Olha que legal! Vários coloridos. E tem uma pontinha, assim, com pérola, que eu achei bem diferente. Adorei! Ai, gente! Isso daqui é muito legal. É um kit com agulhas. É um kit com agulhas mais grossas, menores e mais finas. E esse daqui é um passa-linha, gente, pra passar a linha mais fácil na agulha. Nossa, que demais! Eu adorei isso daqui. Isso daqui é muito, muito útil. Eu adorei! E enviou também um aplique, assim, de tecido desses moranguinhos, que é a coisa mais fofa. Que lindo! Adorei! Ana Paula, muito, muito obrigada por todo o seu carinho. E olha só que linda, gente! Dentro da Necessaire, ela é dessa cor cru. Combina com tudo. Muito bem acabada. Eu amei, Ana Paula! Amei muito! Então, agora eu vou decorar uma página do meu caderninho pra você, tá bom? Então, agora eu vou decorar uma página do meu caderninho pra você, tá bom? Então, agora eu vou decorar uma página do meu caderninho pra você, tá bom? Ana Paula, eu não sei se você gostou, mas eu amei! Amei! Olha só que demais que ficou! Eu adorei essa bordinha aqui em volta do envelope. Eu achei que deu todo um charme, assim, meio retrô. E o que eu mais amei foram os fuchicos aqui com os alfinetes. Eu achei que lembrou muito, assim, aqueles apliques, aqueles enfeites de cabelo oriental, sabe? Eu achei o máximo! Nossa, eu amei! Amei, amei, amei! Eu espero muito que você tenha gostado também dessa página que eu fiz especialmente pra você. Muito, muito, muito obrigada por todos esses presentes lindos. Eu adorei tudo, tudo, tudo! Passei por aqui, ó, por ela, algumas das pecinhas, né? Das miçangas que você me enviou. E olha que fofo que ficou! Gente, olha que amor que ficou! Eu adorei, 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 adorei! Esse daqui ficou bem legal com a pérola verde aqui, combinando com esse outro alfinete, a florzinha. Eu achei que ficou muito delicado. E esse daqui, olha que fofo! Eu passei um peixinho, um canutilho e uma pérola. E eu achei que ficou muito fofo! O Ana Paula, eu amei! Ainda mais agora! Eu já tinha adorado e eu amei agora! E eu vou guardar aqui todos de volta. Ui! Pra eu poder usar depois. Muito lindos! Então esse foi o vídeo de recebidos. Eu gostei demais, demais, demais desse kit lindo que a Fá me enviou. E mais ainda da cartinha. Fá, muito obrigada! E Ana Paula, obrigada por tanto carinho, por tanto amor, por tanta coisa linda que você me enviou, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Tem muito vídeo de recebidos. E decorando todas essas páginas aqui com todos os presentes lindos que eu ganhei de vocês, tá bom? Então é só clicar nessa playlist que tá aparecendo aqui em cima pra você conferir todos os vídeos. E se inspirar em algum deles e criar algum projeto legal. Eu vou ficar muito feliz se você me mostrar, tá? Então é isso, fiquem com Deus, beijinhos e tchau!